Quero te dar um beijo, baby Quero sentir os seus lábios em mim Só um beijo, baby Relaxa, só se abre pra mim Juro que eu não vou te machucar Deixa eu te beijar naquele lugar A vida só se vive uma vez Não vou perder a chance de te dar prazer, mulher O gosto da tua boca eu já sei Deixa eu te mostrar como eu nunca te mostrei Bem devagarinho lá embaixo, embaixo, embaixo Bem devagarinho lá embaixo, embaixo, embaixo Bem devagarinho lá embaixo, embaixo, embaixo Quero te dar um beijo, baby Quero sentir os seus lábios em mim Só um beijo, baby Relaxa, só se abre pra mim Juro que eu não vou te machucar Deixa eu te beijar Naquele lugar A vida só se vive uma vez Não vou perder a chance de te dar prazer, mulher O gosto da tua boca eu já sei Deixa eu te mostrar como eu nunca te mostrei Vem devagarinho lá embaixo, embaixo, embaixo 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 Respeito, pai Vem devagarinho lá embaixo, 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 embaixo Obrigado.